Lembre-se, a história que vou contar aqui é sua, esse jovem aqui é você, essa é a sua verdade. Meu caro, a cada alvorecer, enquanto o mundo ainda está adormecido, um jovem destemido emerge da escuridão. Ele é pobre, mas seus sonhos são ricos em ambição e desejo de sucesso. Este jovem não tem recursos em abundância, mas ele tem algo que não pode ser comprado, determinação inquebrável. A cada manhã, ele acorda cedo e entrega sua alma a um futuro que ele esculpe com suas próprias mãos. Nas primeiras horas do dia, enquanto muitos ainda repousam sob o aconchego de seus lençóis, ele já está traçando planos, projetando o que o amanhã pode trazer. Cada noite que ele perde, cada hora que ele sacrifica, é um tributo à sua visão, um compromisso com a realização de seus sonhos. Cada passo que ele dá na escuridão é uma declaração silenciosa de que não será refém de circunstâncias, mas sim o arquiteto de seu próprio destino. Ele sabe que cada manhã que ele abraça é uma oportunidade, um presente para correr atrás de seus objetivos. Ele não permite que as noites tardias o desanimem, pois cada dia perdido é uma promessa quebrada a si mesmo. Cada manhã que ele acorda, ele o faz com a determinação de nunca desistir de seus sonhos. Cada página que ele vira em um livro é uma vitória sobre a ignorância e uma conquista que o aproxima de seu sucesso. Ele não tem a abundância de recursos que outros podem ter, mas ele entende que o conhecimento é o grande equalizador. Ele devora livros, busca informações, aprende com os erros dos outros e absorve lições valiosas. Ele entende que a sabedoria é a chave para abrir as portas do amanhã. As quedas não o assustam, elas o fortalecem. Cada obstáculo superado é uma lição valiosa, um degrau no caminho da realização. Ele compreende que o sucesso não é uma jornada linear, mas um labirinto de desafios e triunfos. Cada queda é uma história de superação que ele acumula, um testemunho futuro para seus filhos e para todos aqueles que olham para ele em busca de inspiração. Este jovem, embora pobre em recursos materiais, é rico em coragem. Ele é um exemplo de resiliência, de força interior e de uma fé inabalável em seus sonhos. Ele compreende que o mundo não mede o valor de uma pessoa pela quantidade de dinheiro que ela tem, mas sim pelo seu caráter, pela determinação que ela exibe e pelo impacto que ela deixa para trás. Nas veias deste jovem corre a esperança, a determinação e a coragem. Ele é o herói de sua própria história, o autor de sua própria narrativa. Ele é o arauto do amanhã, que desafia as adversidades com ousadia e inspira outros a seguirem seus próprios sonhos. E assim, este jovem levanta-se a cada amanhecer, com uma mente cheia de sonhos e um coração cheio de coragem. Ele enfrenta cada dia com a determinação de que cada noite perdida é um investimento em um amanhã melhor. Ele sabe que cada livro que lê é um passo em direção ao seu sucesso, e cada queda é um testemunho do seu poder de superação. Para este jovem destemido, o futuro é uma tela em branco esperando para ser pintada com as cores de sua ambição e perseverança. Seus filhos um dia ouvirão histórias de seu pai, o jovem que sonhava alto e contra todas as probabilidades conquistou o mundo.